Bom dia, Joãozinho. A professora Raqueza já está chegando na área. Ela está aí, só um minutinho. Enquanto isso, oitavo ano, peço paciência, porque eu vou ter que ligar para o oitavo ano que não entrou e ainda temos aqui, só um minutinho. Vamos aqui, oitavo ano. Deu umas sete mensagens para a Evolim, não chegou nenhuma. Então foi sinal de que está com problema. Aí falta Caio. Agora sim. Agora sim. Estanação, estandezinho oitavo. Oitavo ano. Deixa eu ver quem mais está faltando aqui. Samanta está aí, tá? Pronto. Nono ano. Arthur está aí. Bruno. Davi. Davi está não. Acho que Davi caiu. Tchau. 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 Obrigado. Está faltando Yasmin, Ivone. É normal, viu? Vamos lá. Vamos lá. Aí, quem eu já tinha que chamar, chamei. Vamos lá para a segunda aula de revisão. Viu? Na segunda aula de revisão, que eu fiz já na primeira aula, sobre tipos de sujeito. Agora, vamos para o tipo de predicado. Tipo de predicado. Vou botar o quadro branco para eu explicar. Porque não vou usar o livro hoje não. Porque vocês têm que ter essa explicação. Olha, da mesma forma que a gente tem os tipos de sujeito, nós também temos os tipos de predicado, viu? Tipos de predicado. Aí são três tipos de predicado. Tipos de predicado vai ser predicado verbal, quando indica uma ação. Aí eu digo assim, Ivone, estuda todo dia. Aí aqui é uma ação. Aí existe o outro tipo de predicado, que ele é o predicado nominal. Ele vai estar com verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, andar, aparecer, permanecer, continuar, continuar, ser, estar, ficar, ficar. Aí eu digo assim, Samanta, parece, 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 parece vaidosa. Parece vaidosa. Aqui eu estou usando o verbo parecer. Eu digo, Micael é estudioso. Eu digo, João é inteligente. Eu digo, como é o nome? Caio é jogador. Rebeca é, deixa eu ver aqui mais. Está, está aniversariando. Deixa eu ver, Yasmin. Ivone já chegou? Não chegou ainda não, professor. Certo. Anda cansada. Deixa eu ver aqui mais. Tem quem? Rebeca. Aí, Gabi. Gabi, Gabriela. Continua estudiosa. Então, tem todos esses verbos aqui, andar, aparecer, estar, ficar, ser, continuar, são verbos de ligação. Toda vez que aparecer o verbo de ligação, o predicado é nominal. Existe o terceiro tipo de predicado. O predicado é o verbo nominal. Ele usa as duas coisas, uma ação e uma qualidade. Quando eu digo assim, Micael anda pelas ruas feliz, certo? Então, caminha, vou botar a caminha. Pronto, caminha. Não vai ficar com o outro não. Micael caminha pelas ruas feliz. Ele está fazendo uma ação e a forma como ele está, é que ele está feliz. Então, aqui nós temos o predicado verbo nominal. Caminha pelas ruas feliz, caminha é uma ação e feliz é uma qualidade. Então, nós temos um predicado verbo nominal. Então, deixa eu só ver aqui, vou dar, vou fazer as marcações. Aí, olha. Ivone estuda muito. O verbo estudar aqui, no predicado, ele indica uma ação. A ação dela é estudar, certo? Indica uma ação. Logo, o predicado é verbal. Aqui, o predicado parece vaidosa, é estudioso, é inteligente, é jogador, está aniversaria, anda cansada e continua estudiosa, são predicados que têm verbo de ligação, certo? Esses verbos aí são verbos de ligação. Se tem verbo de ligação, aí o predicado é nominal. O predicado, o predicado é verbo nominal, ele tem essa característica, certo? Essa característica que é essa da ação e da qualidade. Quando eu digo Micael caminha pelas ruas feliz, quem caminha pelas ruas feliz é Micael, que é o sujeito. Simples, porque só tem um núcleo. E o predicado é caminha pelas ruas feliz. Mas que tipo de predicado é? É predicado verbo nominal, que tem o primeiro verbo, que é caminhar, certo? Que é caminhar. E como é que ele está? Ele está feliz, que é uma qualidade, um estado de espírito. Então, aqui é o predicado verbo nominal, viu? Então, nós temos esse tipo de predicado, viu? Então, o que tem lá na prova vai ser sobre tipos de sujeito, tipos de predicado e adjunta de nominal. Vai ter uma sobre sequência narrativa, injuntiva e tal. Então, essa sequência, vocês têm que estudar no livro, lá na página que eu falei. Quando eu digo sequência narrativa, é porque é uma narração. O que é uma narração, João? João? Oi, professor. Tira a print da tela e lança lá no grupo. Certo. E eu vou perguntar, tu, o que é uma sequência narrativa? O que é uma narração? Narração é... Narrar um fato. Sim, muito bem. Mikael, o que é uma sequência descritiva? Quando descreve alguma pessoa, o lugar e etc. E o que é uma sequência argumentativa, Mikael? Quando ela dá argumento de alguma coisa. Muito bem, muito bem. Vai cair uma questão lá para você identificar sobre o tipo de sequência, certo? Certo. Muito bom. Você entendeu, Rebeca? Entendi, professor. Certo. Tem alguma dúvida? Não. Pronto. Se tiver dúvida, é só botar ou no chat ou falar, viu? Certo. Gabi, você tem alguma dúvida? Não, professor. Você entendeu? Uhum. Os tipos de predicado também? Sim. Eu já tinha estudado também, então não está tão difícil. Ah, então beleza. Aí tem essa aqui. Deixa eu ver quem está mais na sala. Tem Gabi dentro. Deixa eu tirar essa tela. Vou voltar para o outro lado. Aí eu só estou vendo um pedaço aqui. Samanta, você entendeu? Entendi. Pronto. Beleza. E Yasmin, você entendeu? Entendi, professor. É, tem dúvida não, né? Só explica de novo para mim, por favor, a sequência que o senhor disse agora. Deixa eu só atender a dona Daís aqui. Aí eu vou fazer de novo, viu? Só um minutinho. Tá certo. Obrigada. Oi, dona Daís. Bom dia. Tá, tá tendo aula. Tá, tá tendo aula. Tá, tá tendo aula. Professor, desculpa, demora que eu saí. O professor foi atender uma alegação do diretor. Espera aí. Tá, depois vocês avisam ele ou eu aviso mesmo que eu saí. Então... Eu aviso. Mas nem preciso não, tá aqui na sala eu aviso. Olha, lá no grupo... Essa é a última, né? Para poder ter... É... Inglês? Não. Ainda vai ter ciências. Ah, tá. Olha, Ivone, já que você faltou esse bom tempo... Olha lá no grupo as revisões que eu estou postando, que é as revisões que o professor está dando para você estudar, viu? E para o povo também. Tá certo, mas nem precisa copiar, não. Não é só, tipo... Só estudar mesmo por ela para fazer na sala. Se você quiser copiar... Mas eu acho que não precisa. A gente vai ter a foto dela. Tá tendo uma logística avançada, né? Não sei. Vai ter no sabão. Se você quiser estudar uma aula... Aí o professor voltou. Voltando aqui... Eu estava falando com a diretora... Não, professor. Eu saí, tá? Então, por isso que eu não entrei. Mas é porque eu saí. Fui na farmácia com o meu pai. Tranquilo? Aí a gente está fazendo a revisão. Eu já fiz a revisão dos tipos de sujeito. E fiz a revisão dos tipos de predicado. Aí vocês... Yasmin pediu para eu fazer uma explicação de novo, né? Então, aí, como você chegou agora, vou fazer a explicação sobre o tipo de sujeito. Certo? Aí eu perguntei já. Todo mundo se tem entendido. Aí... É... Eu vou falar aqui. Alguém caiu? Alguém entrou ou saiu? Quando você está no telefone, caiu e saiu, eu acho. Aham. Ele voltou. Mais uma vez. Nós temos três tipos. Nós temos cinco tipos de sujeito. Cinco tipos de sujeito. Certo? Cinco tipos de sujeito. A gente já estudou sobre sujeitos. Aí a gente tem que saber o núcleo do sujeito. São cinco tipos de sujeito. Certo? Sujeito simples. Sujeito composto. Sujeito oculto. Sujeito indeterminado. E oração sem sujeito. E oração sem sujeito. Certo? Oração sem sujeito. Então, são esses cinco tipos de sujeito. Então, quando eu digo, eu fui à praia, quem foi à praia? Tem que fazer a pergunta sem provérbio. Para você identificar o sujeito, tem que fazer a pergunta sem provérbio. Quem foi à praia? Aí, a pessoa responde, eu. Então, esse eu, ele é o núcleo do sujeito e ele é o sujeito expresso. Certo? Aí, se eu digo assim, eu e minha amiga, Gilvanira, fomos à praia. Então, o que é que eu digo? Eu digo, eu e minha amiga, Gilvanira, fomos à praia. Quem foi à praia? Eu e minha amiga, Gilvanira. Mas, qual é o núcleo desse sujeito? É a palavra eu e a palavra amiga. Porque as outras palavras são adjuntos adnominais. Porque eu posso tirar ela. Lembra que eu falei que os adjuntos adnominais, eles são recheio. Você acrescenta eles para aumentar a frase. Para aumentar a oração, o período. Então, ele é um recheio. Se eu digo, eu e minha amiga, Gilvanira, fomos à praia. Ou vamos à praia, tanto faz. Eu e minha amiga, Gilvanira, fomos à praia. Então, quem é que foi à praia? Eu e minha amiga, Gilvanira. Esse é o sujeito. Mas, qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra eu e a palavra amiga. Se tem dois núcleos, é chamado de sujeito composto. Sujeito oculto é aquele que eu identifico ele e ele era para estar lá no início da frase. Mas, ele não está, certo? Ele está oculto. Mas, eu sei quem é ele. Por exemplo, eu digo assim, fui à praia. Quem foi à praia? Eu. Fomos ao cinema. Quem foi ao cinema? Nós. Então, esse é o tipo de sujeito oculto. O sujeito indeterminado, certo? O sujeito indeterminado é aquele que você não sabe se foi eles ou se foi elas. Roubaram um banco. Quem foi que roubou? Eles ou elas. assassinaram um trabalhador. Então, quem foi que assassinou? Ninguém sabe se foi eles ou se foi elas. E a oração sem sujeito é aquela que tem verbo fenômeno da natureza. Verbo fenômeno da natureza. Chover, trovejar, relampejar, nevar, certo? Então, nevou em João Pessoa. Então, aí a oração é sem sujeito porque tem o verbo fenômeno da natureza, que é nevar. Choveu em João Pessoa ontem à noite, é oração sem sujeito porque tem aí um verbo fenômeno da natureza. Então, esses são os cinco tipos de sujeito. No predicado, nós temos três tipos de predicado. Lembrar que a oração é feita pelo sujeito e predicado. A gente estudou cinco tipos de sujeito. Eu sei que tem cinco tipos de sujeito, né? E eu sei também que tem três tipos de predicado. Aí existe o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal, ele indica uma ação. Eu digo, Yasmin trabalha com sua mãe. Então, quando eu digo, Yasmin trabalha com sua mãe, aí vamos lá. Vou fazer aqui pra vocês saberem. Yasmin trabalha com sua mãe, certo? Yasmin trabalha com sua mãe. Qual é o predicado dessa frase e qual é o sujeito? Aí, pra eu saber, eu tenho que fazer a pergunta é o verbo. Quem trabalha com sua mãe? Aí, a resposta é Yasmin, certo? Deixa eu botar aqui pra eu pegar e botar a caneta. Aí, quem trabalha com sua mãe, né? É Yasmin. Então, Yasmin vai ser o sujeito e ela também é o núcleo do sujeito. Trabalha com sua mãe. Trabalha com sua mãe é o predicado. Aí, a gente tem que avaliar o verbo do predicado. Se esse verbo indicar uma ação, certo? Se esse verbo indicar uma ação, ele vai ser um predicado... Ele vai ser um predicado verbal. Trabalhar aqui é um predicado, é um verbo de ação ou é de qualidade? E aí? Qual é a resposta? De ação, né? Muito bem. De ação. Aí vai ser um predicado verbal. Quando eu digo assim, Yasmin, Yasmin fica feliz todos os dias quando recebe flores. Certo? Yasmin é o sujeito e o restante é o predicado. Então, aqui é Yasmin é o sujeito e o restante é o predicado. Como que eu sei qual é o núcleo da frase? O núcleo da frase é o verbo. Ah, tá certo. O núcleo da frase sempre vai ser o verbo. Agora, o núcleo do sujeito é aquela pessoa que vai... Aquela palavra que ela não pode ser retirada. Se retirar, ela fica sem sentir. Então, quando eu digo fica feliz todos os dias, aí você tem que olhar pro verbo. Toda vez que for olhar pro predicado, pra ver se ele é verbal, nominal, ou verbo nominal, você tem que olhar pro verbo. Qual é o verbo dessa frase? Yasmin fica feliz todos os dias quando recebe flores. O primeiro verbo, né? Não é o segundo, não. É o primeiro. O que é isso, Ivone? Tá escrevendo. Desculpa, professor. É que eu fui dar zoom aí, cojulando no lápis. Tá certo. E aí, Yasmin, qual é o verbo? O primeiro verbo da primeira parte do verbo aí? Fica. Fica. Então, aí você tem que olhar pra identificar se ele fica um verbo de ação ou de qualidade. Aí, se você quer saber logo de qualidade, que é mais fácil, aí você vai pegar e lembrar do verbo de ligação. Se ele tiver nessa lista aqui que eu tô dando, certo? Ele vai ser verbo de ligação. Aí, o predicado vai ser nominal. Entendeu? Mais ou menos. Eu digo assim, mais uma vez. Quando eu digo, eu pego uma frase, eu vou botar uma frase aqui. Espera aí, viu? Eu vou apagar isso aqui. Vou ter que apagar. Não, eu não posso apagar, não. Vou apagar com uma borracha. Tá muito... Vou apagar aqui. Eu vou botar quantas frases, senão vai... Eita! Eita! Só um instantezinho, viu? Tá certo. E aí eu vou botar outra frase. Aí você vai conseguir identificar melhor. Vamos estudar os tipos de... Mais uma vez, a revisão sobre os tipos de predicado. Quando eu boto assim, eu e minha namorada estudamos para o concurso, certo? Qual é aqui, qual é o sujeito e qual é o predicado? Eu e minha namorada é o sujeito e estudamos é o predicado. Muito bem. Eu e minha namorada é o sujeito, estudamos para o concurso, é o predicado. Certo? Qual é o núcleo aqui, qual é o núcleo aqui do sujeito? É a palavra ele. Eu e a palavra namorada, certo? Então, como tem dois núcleos, o sujeito é composto. Agora vamos para o predicado. Certo? Entendeu por que é sujeito composto? Professor, eu entendi, mas eu só não entendi porque o núcleo do sujeito é eu e namorada. Porque, olha, se eu tirar essa palavra, se eu tirar essa, se eu tirar essa, fica eu e namorada, certo? Então, eu posso... Isso aqui, essa palavra é uma conjunção. Eu posso deixar ela. Aí fica eu e namorada. Eu posso botar eu e aquela namorada, eu e esta namorada, este eu e minha namorada. Então, eu posso acrescentar frases, eu posso aumentar essa frase e essa palavra aqui nunca vai mudar, certo? Essa palavra aqui nunca vai mudar, nem eu e nem namorada. Entendeu? É chamado núcleo. É isso, é aquela palavra que nunca vai mudar. Você pode acrescentar... A professora caiu, foi? Ela saiu para acabar a aula, né? Não, não encerrou a aula ainda, não. Porque ainda faltam dez minutos. Ela desce a aula. Deixa eu falar aqui com ela. E ela terminou a aula antes de... de concluir aí. Eita, sei não. Ainda nem tocou os dez minutos, porque a gente tem que dar os quarenta minutos da aula, né? E aí a gente começou um pouquinho tarde. Trinta e nove, é? Trinta e nove, é? Pois é. A oposta do código, é? Começou de... Sete e cinquenta e sete. Olha, agora... Eu devia ter começado de sete e quarenta. Mas foi porque atrasou. Eu atrasei, eu atrasei. É quinze minutos. Por causa do café. Eu fui tomar café. Aliás, nem tomei café ainda. Aí tá certo. Aí eu... Aí eu dei, mas isso aqui, ela saiu muito mais cedo. Aí complicou. Aí olha, então encerramos a aula aqui do nono ano, certo? E aguarde pra aula de português. Daqui a dez minutos eu vou... Eu vou estar liberando o oitavo. Aí eu chamo vocês, que é pra aula de português, viu? É, vai ser daqui a pouco. Dez minutos. Dez, quinze minutos. Vocês têm tempo aí pra estudar e fazer. É, bate uma café. Tchau. Então, olha. É, Yasmin. Yasmin e Yasmin. Então, o núcleo é aquela palavra que nunca vai mudar na frase, certo? Então, quando eu tô numa frase, eu pego e eu vejo as palavras núcleos. No sujeito, existem os núcleos. E no predicado, o núcleo é o verbo, tá certo? Então, por exemplo, se eu tirar o verbo do predicado, não existe predicado. Porque não tem sentido a frase na língua portuguesa. Então, nós temos... Nós temos essa questão aí, viu? Então, aqui, quando eu vou pra o predicado, aí eu tenho que olhar pra o verbo. Qual é o verbo? O verbo é estudar, certo? É estudar. Então, estudar aqui, ele indica um estado. Ele tá dentro dessa relação aqui? Não está. Então, logo, ele vai ser um verbo de ação. Então, sendo um verbo de ação, o predicado é verbal. Entendeu? Entendi. Pronto. Aí, vamos agora pra outro tipo de predicado. Vou dar outra frase. Outra frase aqui. Eu digo assim... Posso esconder essa, professor? Pode. Eu permanecia calado durante a discussão. Certo? A discussão. Eu permanecia calado durante a discussão. Aí, vamos aqui. Quem é o sujeito da frase? Eu permanecia calado. Não, eu, né? No caso. Eu. O sujeito é eu. Só tem eu aqui. Sujeito simples. Agora, vamos pra o predicado. Pra saber se ele é predicado verbal. Ou predicado nominal. Predicado verbal ou nominal. Aí, ó. Permanecia calado durante a discussão. O verbo aqui do predicado é permanecer. Permanecer tá dentro desses verbos de ligação. Tem que tá com essa lista de verbos pra saber, viu? Então, é ser, estar, andar, aparecer, permanecer, continuar e ficar. Então, permanecia, ele é um verbo de ligação. Logo, esse predicado é nominal. Certo? Toda vez que aparecer esses verbos aqui, aí o predicado é, é predicado nominal. Aí, você vai por ele, né? Aí, a pessoa consegue... É ele. Se tivesse na prova esses verbos como exemplo, pra gente poder saber a resposta. A gente consegue achar por esses verbos? Sim. Sim. Aí, se você tem que estar com esses verbos do lado. Porque se aparecer alguma pergunta, alguma pergunta sobre esses verbos, certo? Se você tiver alguma frase com esses verbos, aí você vai ter que pegar e vai ter que ver o verbo e vai dizer, não. Esse é nominal. Tá certo? Se você ver que não tem esses verbos, é verbal. Entendeu, Yasmin? Entendi. Professor, qual a diferença de um verbo nominal pra um verbo verbal? O verbal, ele indica uma ação. Toda vez que for uma ação. E o nominal, indica uma qualidade. Ah, tá certo. Tá bom? Então, estudar, estudar, escrever, andar, andar, andar não, caminhar, todos esses verbos, é muito verbo, por isso que eu tô dizendo. É melhor memorizar os verbos de ligação, que são poucos, porque se ele aparecer, você já sabe que é nominal. Se não aparecer, você já sabe que é verbal. Aí, quais são os verbos de ligação? Se, estar, ficar, andar, aparecer, permanecer e continuar. Entendeu? Entendi. Pronto. Então, nós vamos ficando por aqui, que aí vocês vão ter aula de ciências agora, viu? Tá certo. Ok. Então, eu dou a aula pra vocês. Tchau!